Por isso, é bem parecida. Muito parecida. A gente tem... A pessoa é menos estridente que a dela. A dela é... É porque ela faz de propósito. Ela faz aquela voz, hein? Ela não fala assim. Ela não fala assim. Ela fala totalmente normal. Ela faz essa voz que ela criou um personagem. Sim. É. Sempre tem no musical, tem uma... True colors, that's what I know. So don't be afraid. Too loud. É, eu sei fazer isso. Tem caixinha. Naquela parte que ela canta junto com... Naquela parte que ela canta junto com... Naquela parte que ela canta junto com... É, é isso mesmo. É, naquela parte que ela canta junto com o Michael Jackson. Todo mundo naquela... Assim, né? É uma coisa bem assim, rasgada. Já viu um vídeo disso aí que tem as tentativas de gravação? É maravilhoso isso. É muito bom, né? Até chegar na definitiva, ela gravou umas mil vezes, 20 vezes. Mas ela era maravilhosa. Eu tava sentada com ela e ela começou a me mostrar todos os trabalhos fotográficos dela. Ela, assim, com um pinguinho, assim, uma tear. Né? Uma lágrima. É, uma lágrima aqui caindo. Depois me mostrou uma foto com um candelabro, assim, na cabeça. Ela falou, I'm the first. Madonna copies me. Ela era... Ela quis ver o quê? Eu sou original. A Madonna sempre me copiando. Ela falou isso pra mim. Nem mostrou. Aí ela me mostrou depois, não sei onde que ela conseguiu. O negócio dela era botar pra fora que ela que era original. E era mesmo. A Madonna copiava ela em tudo. Esse negócio do corseleiro. Do corseleiro com a sainha. Olha, amor. Cara, a Cindy saía com as ideias. A Madonna ia lá e copiava e fazia Like a Verge. Tudo em cima da Cindy. Tudo, tudo em cima da Cindy. Só não cantava que nem a Cindy. Desculpa. A Madonna é maravilhosa. Não tenho o que falar. Mas a Cindy era uma baita cantora. A Madonna era mais bailarina. Show woman, né? Sim, sim. A gente sabe como é que era a coisa. Não, ela era bailarina mesmo. Exatamente. Exatamente. O background dela. Exatamente. Ela era bailé. E a Cindy é cantora. Só que a Cindy cheia de ideia. E a outra vai lá e copia e leva fama mais do que a Cindy, entendeu? Então a Cindy tinha uma mágoa muito grande. E aí ela ficou com uma mágoa comigo. Quando ela foi o seguinte, ela foi cantar, fazer uma participação, uma música minha. Não era música, não era nem composição minha, mas no meu disco. Que era Blue Eyes Are Sensitive to the Light. Blue Eyes Are Sensitive to the Light. He doesn't want to talk. Aí a background fazia... Blue Eyes Are Sensitive to the Light. Só isso. Blue Eyes. Só tinha que repetir. Aí a Cindy chegou lá... Blue Eyes... E aí não tava saindo. Não saía assim direito, sabe? Dava uma... Ah, não tô bem, não tô bem. Vamos voltar outro dia. Não tava muito afim. Acho que ela sacou o clima entre eu e o David no estúdio. O David não tinha falado nada. Nunca mais ela voltou pra fazer um Blue Eyes na música. Depois eu chamei a Elba, que tava em Nova York na época, fazendo uma turnê. Tava lá. Falei, Elba, faz aqui a parte da Cindy Lauper. A Elba fez. Tá lá, até hoje lá. Tá até hoje, óbvio, né? Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma